RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Olá, começa agora mais uma edição do RBV Agro. Tudo bem, Murilo? Tudo bem, Priscila. Obrigado. E você, como é que está? Tudo bem? Tudo certo. Melhor agora na companhia dos amigos e amigas que estão sempre ligados no nosso programa. O mais querido do meio oeste, o RBV Agro, está só começando. Obrigado a quem nos acompanha pela internet e pelo rádio. Aumente o volume porque hoje tem trilha sonora especial. É isso aí. A edição de hoje vai no embalo de Celso Alessandro, locutor da Rádio Vitória de Videira. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam. Com sabor de saudade, com sabor de saudade, meu ex-amor. Tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Foi rico de amor, e hoje estou tão só. Destaque do RBV Agro. Audiências públicas têm datas definidas para discutir a revisão do Código Ambiental. Deputados debatem preservação de abelhas e incentivo à apicultura. Cão pede ajuda a um bombeiro para salvar a cachorrinha prenha que caiu no rio, em Fraiburgo. Entusiasta da cultura italiana lança livro com receitas tradicionais de famílias de imigrantes aqui na região. Você sabia que nesta época do ano ainda é possível colher pinhão fresquinho? Vamos falar de uma variedade que tem um nome curioso e é mais doce que o pinhão tradicional. RBV Agro. O governo do estado divulgou nesta semana mais uma edição do Boletim Hidrometeorológico Integrado. De maneira geral, as chuvas de setembro amenizaram os efeitos da estiagem. Muitos municípios que estavam em situação de alerta tiveram seu status atualizado para estado de atenção. Ou seja, com perspectiva de serem menos afetados pela condição de escassez hídrica. Mas, de acordo com o Boletim, o oeste e o meio-oeste catarinense ainda permanecem sendo as regiões impactadas pela estiagem. Lembrando que, apesar das boas chuvas dos últimos dias, a previsão é de mais um período seco nos meses de novembro e dezembro. Você já ouviu falar em pinhão macaco? É uma das variedades desse alimento típico na região sul do Brasil. Além do nome curioso, o pinhão macaco tem outras diferenças. Colheita tardia e é mais doce. Existem no sul do Brasil diferentes espécies de pinhão. Basicamente, a divisão consiste em pinhão branco, vermelho, caiová, que é uma semente maior do que as tradicionais, e o pinhão macaco, que é uma variedade tardia. E é sobre esse último, de nome curioso, que nós vamos falar hoje. O pinhão macaco se diferencia dos demais por ser colhido fora do período tradicional da safra, que vai de abril a junho. Na propriedade da família Escolaro de Souza, na linha Paiol Velho, em Caçador, por exemplo, o Ademir e a Sirineide colheram pinhão em pleno dia 19 de setembro. Esse pinheiro é todo ano que dá lá, nessa época mais ou menos. E se a gente não tirar, ele apodrece, ou brota, ou estraga, daí nós tiramos sempre essa época, o pinhão bem da tarde. Tem pinheiro que dá dia 25 de março, e daí começa dia 25 de março, e esse aqui é o último do ano. E ela está praticamente verde, ela vai ainda se fosse para deixar lá no pinheiro, ela vai até dezembro. Isso mesmo, o nome vem de uma das características desta variedade. A pinha dificilmente debulha, como explica o engenheiro agrônomo da EPAGRE, Charles Seidel. É um pinhão que só vai cair a pinha se o macaco for lá colher, derrubar, ou vai lá tentar abrir a pinha, ele acaba derrubando. E muitas vezes se via os macacos derrubarem a pinha, ir lá embaixo e bater essa pinha em cima de uma pedra para poder retirar os pinhões. E, claro, obviamente, quando as pessoas forem colher também. Seidel comenta que a diferença que faz com que isso aconteça está no formato da ponta do pinhão. E no pinhão macaco ela é uma ponta bem esbranquiçada, bem mole, bem flexível. E essa ponta não desgruda, não seca. Então ela fica entrando nos meses aí da primavera, verão, e fica lá retendo o pinhão sem ele cair da pinha. O pinhão muitas vezes chega lá em janeiro, fevereiro, chega a brotar na própria pinha, ou até mesmo apodrecer. Mesmo sem ter sido colhido. O Ademir usou uma escada para subir no pinheiro e colher 25 pinhas. Não deu muito, deu uns 5, 6 quilos mais ou menos de bolhada, né? E vocês venderam, o que fizeram isso aí? Isso aqui nós fizemos doação para os colegas, os amigos de trabalho. E como os produtos fora de época são sempre mais valorizados, a Sirineide lembra que foi só postar nas redes sociais que choveu interessados em comprar o pinhão macaco. Só publiquei no Facebook, não quis, né, Ademir? Já repartimos com os amigos, né? Esse não é um pinhão para vender, então? Esse não, esse é uma relíquia para distribuir mesmo. Todo mundo diz, olha, eu quero, eu quero, eu quero todo mundo, mas me virou e mexeu, deu um quilo para cada um, só para nós fazer uma degustação. E ele é bom como, esse pinhão aí? Ah, cozido, sapecado. Ele é doce? É bem nocinho, bem nocinho. Essa é outra característica marcante do pinhão macaco, ele é mais doce em comparação aos tradicionais. A nossa equipe de reportagem ganhou uma porção para comprovar que é mesmo uma delícia. Nós fizemos ele assado na chapa, mas você, se conseguir essa raridade, a receita fica por sua conta e gosto. Bom entrever, essa época que não tem, né? Não existe pinhão, essa época era bom entrever, mas nós comemos cozido mesmo, é bom, bem doce. Quem nos acompanha pela internet está vendo as imagens e nós experimentamos o pinhão macaco que a gente ganhou do Ademir e da Sirineide. Pois é, e aí Priscila, você gostou? Gostei, muito saboroso e realmente um pinhão doce, gente. Com certeza, eu também gostei. Aprovado, uma delícia. Aliás, nós queremos agradecer a eles pela gentileza, pelos pinhões e pela entrevista que virou essa reportagem. E quem está nos ouvindo pelo rádio, essa matéria está imperdível em vídeo, ok? No YouTube e no Facebook do RBV Notícias. RBV Agro Criadores de abelhas e pesquisadores do Rio Grande do Sul enfrentam uma situação misteriosa. Em algumas propriedades, as abelhas estão produzindo mel de coloração azul. É o que aconteceu com o apicultor Naor Campbell. De acordo com o produtor, no lugar do mel tradicional, ele encontrou um líquido que se assemelha a um óleo grafitado e com um cheiro diferente de mel. Com isso, Campbell estima um prejuízo de 150 quilos de mel, pois a mercadoria não pode ser comercializada por ser imprópria para o consumo humano. Outros dois criadores de abelhas vizinhos também relataram alterações na cor do mel. A primeira suspeita dos produtores é de que as flores das plantas que fazem a cobertura de solo de uma propriedade vizinha estejam sendo visitadas pelas abelhas. Com a polinização dessas flores, que podem estar contaminadas por pragas, a substância fica mais escura. E por falar em mel, deputados catarinenses debatem a preservação das abelhas e incentivo à apicultura. Um dos projetos é o que pretende criar a política estadual para o desenvolvimento e a expansão da apicultura e meliponicultura. O PL também institui o programa estadual de incentivo a esse segmento. A proposta é dos deputados Padre Pedro Baldiceira, do PT, e Moacir Sopelsa, do MDB. A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o diagnóstico apresentado pelos parlamentares na justificativa do projeto, Santa Catarina está entre os principais estados produtores e exportadores de mel. Tem cerca de 17 mil criadores de abelhas, sendo 9 mil apicultores, que lidam com abelhas melíferas, e 8 mil meliponicultores, que criam abelhas nativas, conhecidas como abelhas sem ferrão. A produção anual média do Estado é de 6.500 toneladas. O deputado Moacir Sopelsa, um dos autores da matéria, destaca a importância dessa proposta como uma ferramenta para fomentar o potencial do segmento, com suporte técnico, oferta de linhas de crédito acessíveis, regras para estruturar a cadeia produtiva e estímulo de pesquisa para desenvolvimento de novas tecnologias na área. Ele ajuda a construir uma política de melhor atendimento a esses produtores. Santa Catarina tem uma das maiores produtividades de mel do Brasil e produz o melhor mel do país. Isso significa que nós temos tecnologia, que nós temos produtores dedicados à atividade. E vamos procurar contribuir para regulamentar ainda mais e dar oportunidade ainda melhor a essa atividade que economicamente é muito importante para o nosso Estado. O parlamentar ressalta ainda a importância das abelhas no processo de polinização para a produção de alimentos. Na polinização das nossas frutas, da produção de soja, da produção de milho, não há polinização dos nossos produtos se nós não temos abelhas produtores de maçã. Fazem questão de ter apiários dentro dos seus pomares, porque a produtividade aumenta, a qualidade aumenta. O deputado lidera a criação da Frente Parlamentar da Apicultura e Meliponicultura na Alesc. O grupo vai trabalhar em defesa dos interesses do setor. A Assembleia Legislativa também analisa um projeto que pretende autorizar o corte de árvores da espécie exótica Espatódia campanulata, conhecida como Espatódia, Bisnagueira, Tulipeira do Gabão ou Chama da Floresta. A proposta do deputado doutor Vicente Caropreso, do PSDB, quer acrescentar essa permissão a uma lei em vigor no Estado que já proíbe a produção de mudas e o plantio dessa espécie por ser nociva às abelhas. A matéria aguarda o parecer da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Além dessas iniciativas, já está em vigor uma lei de origem parlamentar, sancionada recentemente, que institui 20 de maio como o Dia Catarinense da Abelha. O objetivo da data é conscientizar a sociedade sobre a importância desse inseto para a preservação do meio ambiente e para a agricultura. O autor é o deputado licenciado Padre Pedro Baldiceira. Da rádio da Assembleia Legislativa, repórter Ludmila Gadotti. O setor de suínocultura da Copperville realizou no dia 1º de outubro uma homenagem aos produtores integrados em um evento chamado Melhores da Suínocultura 2020. O evento foi realizado em Videira e contemplou os 10 produtores que foram destaque no ramo da suínocultura na integração da Copperville no ano de 2020. Antes do intervalo, mais um destaque aqui no RBV Agro. Governo zera taxas para atos vinculados às autorgas no uso de água no Estado. Marcos Lamperti. Beneficiar produtores e incentivar a regularização do uso da água no Estado. Com estes objetivos, o governo de Santa Catarina zerou as taxas para atos ligados à autorga para uso de água. A iniciativa faz parte do programa SC Mais Confiança, que busca simplificar procedimentos internos e possibilitar que algumas ações sejam baseadas na declaração dos interessados. Para o governador Carlos Moisés, a medida se baseia na confiança que o governo tem no cidadão catarinense que busca autorização para investir no Estado. De acordo com a regra anterior, eram cobradas taxas que variavam de R$ 50 a R$ 900, como custo de análise de processo e publicação. De Florianópolis, Marcos Lamperti. O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, fala dos benefícios das novas regras para outorgas no uso de água. O governador Carlos Moisés zerou todas as taxas para atos vinculados às outorgas no uso de água no Estado de Santa Catarina. Essa iniciativa é importantíssima e beneficia principalmente aqueles pequenos produtores que muitas vezes não tinham recursos necessários para esses pagamentos e acabava levando à não regularização. É mais uma ação do governo que incentiva a formalização e o desenvolvimento sustentável da nossa Santa Catarina. Voltamos já com mais destaques. Audiências públicas têm datas definidas para discutir revisão do Código Ambiental. Cãozinho pede ajuda a um bombeiro para salvar uma cachorrinha prenha que caiu no rio, em Fraiburgo. E uma reportagem sobre livro de receitas tradicionais dos imigrantes italianos. R. B. 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 Florida. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta com os recados dos ouvintes e internautas do Agro. A Raimunda Geller, da localidade de Lourdes, enviou uma foto de uma flor típica da primavera. E ela escreveu, se eu pudesse, mandava até o perfume. Valeu Raimunda. Alô, Juscelia Toffoli, do distrito de Itacoara Verde, em Caçador. Mandou uma foto de um cacto todo florido. Bela foto, um abraço e obrigada pela participação. Quem participa também é a Analdina Michelotto Pires, da cidade de Ouro. Que beleza, hein, Analdina? Mandou um vídeo mostrando um pé carregado de jabuticaba. A região de Ouro, Capinzal, Joaçaba, onde é mais calor, Murilo. Tem bastante jabuticaba. E é uma frutinha deliciosa, né? Com certeza. A Neuza Moraes mandou foto de uma roseira bem bonita e escreveu, não tenho jardim, por isso plantei no passeio. E a roseira tá bonita ali mesmo, na brechinha que ela achou pra crescer no meio da calçada. E o Caetano Fiorelli enviou uma imagem de um pássaro pescador, de prontidão em cima de uma pedra, só esperando o almoço passar. Valeu, seu Caetano! E você aí ligado no nosso programa, no rádio, na internet, anota o WhatsApp pra nos enviar também as suas fotos, vídeos e mensagens também. 9-9129-4258. Priscila, repetindo. 9-9129-4258. RBV Agro. O estado de Santa Catarina foi escolhido pela primeira vez na história para sediar a abertura nacional do plantio de soja, evento que aconteceu na semana passada em Campos Novos. A soja vem ganhando cada vez mais espaço nas lavouras de Santa Catarina. Nos últimos 20 anos, o estado incorporou mais de 450 mil hectares para a produção do grão. O produto se tornou destaque na pauta de exportações e o protagonismo do agronegócio catarinense pesou na escolha de Santa Catarina como sede do evento. Além da cena tradicional com as plantadeiras enfileiradas, que dão início a mais uma safra recorde, a abertura contou com diversos painéis para discussões sobre sustentabilidade, mercado, cooperativismo e reforma tributária. Em Santa Catarina, a soja é cultivada em 16.849 propriedades rurais, gerando uma receita de 2,8 bilhões, representando 8,2% no valor bruto da produção agropecuária estadual. As principais regiões produtoras são Canoinhas, Xancherê e Campos Novos. Nosso próximo destaque, FAPESC e EPAGRE selecionam sete bolsistas para o Observatório do Agronegócio Catarinense. O governo do estado vai selecionar sete bolsistas para estruturar e implantar o Observatório do Agronegócio Catarinense. O programa é uma parceria entre a FAPESC, a EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura da PESC e do Desenvolvimento Rural. A seleção será feita por meio de uma chamada pública e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de outubro. As vagas são destinadas a um designer gráfico, dois profissionais de ciências de dados, um especialista em requisitos, um engenheiro de dados, um gestor de processos e um gestor de projetos. O valor das bolsas varia entre R$ 4.800 e R$ 7.200. O presidente da FAPESC, Fábio Zabot-Roltausen, explica que a iniciativa vai aproximar o ecossistema de inovação do setor público. com o objetivo de qualificar cada vez mais as informações que nós temos enquanto órgãos gestores da política estadual de agricultura para que tanto a política pública na sua execução quanto os empresários do setor possam ter informações para que as decisões sejam cada vez mais assertivas. É um tema que é extremamente relevante para Santa Catarina e a FAPESC não poderia deixar de apoiar dentro do seu programa de articulação com diversos setores do governo do estado de Santa Catarina essa iniciativa. As ações de ciência, tecnologia e inovação e os desafios que são colocados para o ecossistema de CTI do estado, eles fazem parte da missão que foi dada pelo governador Moisés de levar a ciência e a inovação para mais próximo da sociedade e para as diversas regiões do estado. O edital completo e mais detalhes sobre as vagas estão disponíveis em www.fapesc.sc.gov.br De Florianópolis, Leonardo Franzoni. A IPAGRE está executando uma série de ações para desenvolver o turismo rural em Santa Catarina. Entre estas iniciativas está o curso para empreendedores em turismo rural, cujo segundo módulo aconteceu nesta semana, no Centro de Treinamento da IPAGRE em São Joaquim. No primeiro módulo, os alunos aprenderam sobre o atendimento e hospitalidade. Outros assuntos do treinamento são gestão do negócio e fluxo de caixa, planos de negócios, marketing digital, legislação, linhas de crédito e financiamentos, entre outros. Vale ressaltar que no canal da IPAGRE no YouTube tem um vídeo com várias dicas sobre turismo rural. Você que pretende desenvolver essa atividade na sua propriedade, no seu sítio, vale a pena conferir. A audiência pública tem datas definidas para discutir revisão do Código Ambiental. A comissão mista, que tem o objetivo de propor a revisão do Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina, aprovou a prorrogação do prazo de atuação do colegiado por mais 60 dias. Com isso, o grupo vai realizar uma série de audiências públicas em todas as regiões do Estado para ouvir sugestões de entidades para a construção de uma nova legislação. Presidente da comissão, deputado Waldir Cobalchini, do MDB, destacou a importância dos debates. Nessas oito audiências públicas nós vamos ouvir eventualmente outras sugestões que não tenham sido apresentadas e a partir daí concluirmos o nosso trabalho nessa comissão mista de revisão do Código Ambiental de Santa Catarina que a gente possa transformar todo esse aparato que nós temos, condensar numa única lei e que esta lei possa, a partir da sua vigência, representar desenvolvimento sustentável para o nosso Estado com mais agilidade, com menos burocracia, facilitar quem quer empreender, tornar os processos mais simples. As audiências públicas serão realizadas nos municípios de Chapecó e Concórdia no dia 28 de outubro e em Rio das Antas e Lages no dia 29 de outubro. Já em Rio do Sul e em Joinville, a discussão será no dia 11 de novembro. Na região sul catarinense, o encontro será promovido no dia 12 de novembro, em local ainda a ser definido. Por fim, o debate em Florianópolis será no dia 18 de novembro. O encerramento dos trabalhos está previsto para o dia 23 de novembro, com a apresentação do relatório final e do projeto de lei. Da Rádio da Assembleia Legislativa, repórter João Guedes. RBV Agro Uma descarga elétrica matou 19 cabeças de gado nesta semana no município de Herval Grande, no Rio Grande do Sul. O fato ocorreu por volta das 9 horas da manhã de terça-feira, pouco tempo antes do proprietário tratar os animais. Segundo ele, os bovinos estavam próximo de uma árvore e uma cerca de arame, quando foram atingidos pelo raio. Nesta semana, na segunda-feira, 4 de outubro, foi comemorado o Dia Mundial dos Animais. A data é alusiva ao dia de São Francisco de Assis, padroeiro da natureza. E é justamente sobre animais uma história inusitada e emocionante que aconteceu em Fraiburgo. Uma cachorrinha prenha, que caiu em um rio e não conseguia sair por causa da correnteza, foi salva por um bombeiro. E o que chamou mais atenção, Murilo, nesse caso, é que o pedido de ajuda veio de um outro cachorro. O bombeiro Giovanni de Oliveira conta como foi a ocorrência. Nós fomos informados por um popular que veio ao quartel, que na Avenida Caçador, próximo à delegacia, um pouco para frente da delegacia, mais próximo da mecânica, ela avistou um cachorro de porte grande, cachorro agitado, para o lado de dentro da cerca da empresa, e ela escutava o choro de mais um outro cachorro. Aí eu me desloquei até o local e, no momento que eu consegui entrar para o lado de dentro do pátio da empresa, já com a cerca arrombada, eu estava esperando qual seria a reação daquele cachorro grande, de ele poderia me atacar ou não. Quando ele percebeu que eu entrei para o lado de dentro, o cachorro grande veio em mim em direção, veio nas minhas pernas, me sujou tudo assim, mas eu já percebi que ele não ia me atacar. Quando ele sentiu confiança em mim, ele deu meia volta, como assim querendo me falar que era para mim acompanhar ele naquele carreira. Fomos até ali uns 20 metros adiante e ia escutando o choro daquele outro cachorro. Chegando lá, próximo onde estava o cachorro dentro do rio, aparentemente já fazia um bom tempo que eles estavam ali, e era um local de difícil acesso, onde eu fiz uma ancoragem numa árvore, com uma corda, e me amarrei ali e consegui retirar o cachorro de dentro do rio. No momento que eu tirei, que coloquei ele num local seguro, os dois saíram, o cachorro grande e o pequeno que estava dentro do rio, saíram em direção a chão firme ali. E essa ocorrência de ontem foi uma das ocorrências que me marcou, porque a gente sempre faz resgate de animal, mas pela reação do cachorro grande, sabe? Que foi uma coisa bem emocionante mesmo de você ver ali o animal latindo, avisando, pedindo ajuda para fazer o resgate do outro. Porque como o rio estava muito cheio, pelo tempo chuvoso, acho que mais um tempo ali ele não ia conseguir sobreviver, porque ele já estava se batendo muito ali. E assim que eu retirei ela da água, até eu percebi que ela estava se emprenha, estava nos dias ali para criar o bichinho ali. Mas graças a Deus deu tudo bem, fica a emoção, fica a alegria, a gente poder ter salvado o animalzinho. O instinto do animal, Priscila, é algo que impressiona. O cachorro se fez notar para que alguém o ajudasse, a cachorrinha que estava lá em Apuros. Exatamente. Parabéns ao bombeiro que teve também a preocupação de ir conferir e acabou realizando esse salvamento. É, salvando vidas, né? Porque a cachorrinha, como a gente falou, ela estava prenha. E para fechar o RBVA Agro de hoje, vamos falar de comida típica da gastronomia italiana. E aqui na região tem muitas famílias de descendentes de italianos que sabem muito bem o que a gente está falando, Priscila. Tortei, fortai, apolenta, o que mais? Focaccia, salada de radite, sagu e muito mais. Tem receita de tudo isso e muita história em um livro lançado recentemente aqui na região. A Rita Martini traz mais detalhes. O professor e mestre italian Aliduíno Zanella lançou na última sexta-feira, dia 24, um livro sobre a culinária e costumes tipicamente italianos. O evento de lançamento aconteceu na Câmara Municipal de Caçador. Seu Aliduíno fala sobre o que o motivou para a criação do livro. Bom, receita da culinária de imigrantes italianos estabilita no sul do Brasil. Quer dizer, receita da culinária típica italiana ou taliana, agora só descendentes, não temos mais italianos, estabelecido no sul do Rio Grande do Sul. Esse livro, seu Aliduíno, traz o que para as pessoas? O que as pessoas vão encontrar nesse livro? Primeiramente, a história dos imigrantes italianos que se estabeleceram no meio da mata. Eles não tinham casa, não tinham nada, tinham que se encostar numa árvore para poder se abrigar durante várias noites até construir um abrigo. Então, eles não tinham o que comer. Então, trouxeram provisões, sim, para poucos dias, mas o governo deu a farinha de polenta e era polenta e mais nada. Daí, graças ao passarinho, eles conseguiram sobreviver até construir uma horta e um galinheiro para a produção própria. Todas as receitas aqui foram manipuladas por mim e minha esposa. Infelizmente, que Deus a tenha hoje. Nós manipulamos, por isso demoramos muitos anos para deixar essa obra pronta. Então, normalmente, aos domingos, dia de semana, ela trabalhava também. A gente manipulava os alimentos e fotografava passo a passo. E a história de cada prato. Então, aqui está histórico cultural de cada prato. E como ele é feito e em que época que eles saboreavam esses pratos. De acordo com o que eles tinham à mão. Após o lançamento, houve sessão de autógrafos. A família de seu aleduíno prestigiou o evento e estão orgulhosos. Início da pandemia, chegaram os livros e só agora a gente conseguiu esse lançamento. Foram vários anos escrevendo, buscando a história de cada alimento. Eu acho que é uma forma de relembrar e reviver desde quando os imigrantes italianos se estabeleceram no Brasil, as dificuldades que tiveram. Então, esse livro retrata muito a realidade dos imigrantes daquela época. Essas receitas nos acompanham desde criança. E eram o pai e a mãe cozinhando em casa. Então, elas fazem parte da nossa memória afetiva. O livro está à venda na livraria Selva Literária em Caçador, pelo valor de 30 reais. Parabéns ao Aliduíno pela iniciativa. Muito mais que um livro de receita, uma história de vida e um resgate cultural. Com certeza. Um abraço a todos os imigrantes italianos e suas famílias que fazem parte da história aqui da região Meio Oeste de Santa Catarina. O RBV Agro fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Um ótimo final de semana. Até lá. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Chorei, galera. Chorei, galera. A dama de vermelho, que vai se levantar. Note que a tal orquestra fica toda em festa quando ela sai para dançar. Essa dama já me pertenceu e o culpado fui eu da separação. Hoje, choro de ciúme, ciúme é tanto perfume que ela deixa no salão. Caçou um amigo, apague a luz da minha mesa. Eu não quero que ela note em mim tanta tristeza. Traga mais uma garrafa que hoje vou embriagar-me. Quero dormir para não ver outro homem te abraçar. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro